Com a indicação de Barack Obama, vamos começar com essa maravilhosa música. Essa casa tem goteira, pinga nimi, pinga nimi, pinga nimi, mas dessa casa tem goteira. Deixa aqui nos comentários a música que você quer, KitKat, no próximo que a gente vai pegar o seu comentário e vai colocar aqui a música. Eu adoro Sampaio tem um monte pra falar aqui, meu pai adorava, eu tom, 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 tom. Essa é boa, quer dizer boa mesmo. Rodada NFL começando semana 12. Semana 12 da NFL, estamos perto do fim da temporada regular. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido, como a NFL é rápida demais, a gente fala desde o início que a temporada é curta, então se você não tá ali acompanhando rápido, você fala, é pra ajeitar nos playoffs, e os playoffs são mais rápidos ainda. Sabe o que acontece? É que a NBA também não é tão longa, se você pegar a fase regular, a temporada regular, então 5, 6 meses, vai? Sim, mais ou menos. A NFL tem 4, não é uma grande, só que a NFL tem 3 dias por semana, a NBA tem todo santo dia, né? Então chegar na NFL e falar, nossa, tem jogo de novo, tal, até que a gente fica meio ansioso pelos playoffs. A NFL, como são 3 dias na semana... Que é só quinta, domingo e segunda. Aí parece que passa mais rápido mesmo. E já estamos na semana 13 agora. Vamos falar o que aconteceu essa semana? Deixa eu abrir aqui pra eu lembrar direitinho. New England Patriots contra Dallas Cowboys. Nossa, a gente tá falando desde que a gente começou esse programa aqui da rodada NFL. Qual que é o maior diferencial do time do Patriots? A defesa. A defesa. E o que a defesa faz todos os jogos? Ganhar o jogo. Simples assim. Eles são invictos em casa, eles não perdem em casa. 10 vitórias, só uma derrota e o Cowboys não conseguiu fazer nada nesse jogo. Nada, nada, nada. Eu assisti, só deu o Patriots, a defesa do Patriots é absurda. Eu acho que tem algumas defesas que a gente pode elogiar essa temporada. Uma é a do Patriots, a outra é do 49ers que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora a gente olha de cara os playoffs, os caras tem uma derrota até agora. Não perderam em casa ainda. Vão com vantagem até antes do Super Bowl, até final da conferência. Qual que é a chance desses caras de perder? Nenhum. Nenhum maldito, mas mínima, né? O problema do Patriots é que o Patriots ele tá ali na dele. De boa, ganha um joguinho de 15, 12 pontos, 20, o Tom Brady faz 2 touchdowns. Ah, sabe o que? 190 yards, vai indo, né? E vai indo, assim, empurrando. Ninguém fica falando muito, só vai ganhando só. Enquanto o Lamar Jacks tá fazendo 5 touchdowns, o Marromis tá fazendo 4, não sei o que lá, né? Aí chega nos playoffs. Russell Wilson, que é o grande demais. Aí chega nos playoffs e o que acontece? Aí muda tudo. Muda tudo. Aí a gente volta a falar só de quem? Do Patriots. Do Tom Brady. Do Tom Brady. Como pode, né? San Francisco 49ers contra Green Bay Packers. Eu vou deixar pra você falar desse jogo. Não, não quero. Esse jogo maravilhoso. Foi um atropelo. O meu Packers não teve nem chance. Ô, Rogerinho. Cadê o Rogerinho? O Rogerinho não conseguiu fazer nada nesse jogo. Não. Aaron Jones também foi parado pela defesa. A defesa do 49ers é muito agressiva. A defesa do 49ers, na verdade, era pra fazer uma excelente temporada no ano passado. Ano passado, eu não sei se eles estavam em momento de estruturamento. Mas já tinha um elenco bom. E aí, nesse ano, provou que é um elenco ferrado. E aí vem o Gatopolo. Que tinha se lesionado na temporada passada, no início. E essa temporada ele estava conseguindo jogar 100 por 100. Aqui, ó. 250 jardas pra ele. Dois tatidãos. Enquanto que o Aaron Rodgers. 104 jardas. Muito pouco. Muito pouco. Porque a gente espera dele, né? A gente até uma semana atrás falou da possibilidade dele ser o MVP. Que estava jogando muito bem. Saiu. Perdeu. A famosa montanha-russa do MVP. Exatamente, né? Mas a gente tá vendo aí agora. Tá caminhando pra Lamar Jackson e Russell Wilson, né? Lamar Jackson e Russell Wilson. Vamos ver essa semana como é que vai ser o Russell Wilson. O Lamar Jackson tá agora disparando. Sensacional. Cada semana que passa ele tá cada vez mais próximo do título de MVP. E o Green Bay Packers, que tá brigando diretamente com o Vikings, vai pegar o... Aliás, o Vikings vai pegar o Seahawks essa semana. Jogão. Jogão. Você tem uma ideia como o Rodgers foi tão mal nessa partida? Ele teve um fumble e quatro secs. E em compensação, o Gatopolo não teve nenhum turnover nessa partida. Mas é um problema. Porque assim, o cara... Ele abala tanto que o cara vai fazer um sec. É muito lindo. É muito lindo. Eu não vou fazer essa obra de arte. Eu concordo 100%. É feliz que ele não é sacado. Pô, amor de Deus, gente. O cara é sensacional. Próximo jogo. New Orleans Saints contra Carolina Panthers. Carolina Panthers que a gente achou que esse ano ia dar uma vingada. O Kenilton se machucou. Entrou o seu reserva, que começou bem. Mas também agora já não tá mais tão bem assim. E o Saints, que vem bem demais. O Saints, pela terceira temporada consecutiva, vem muito bem pros playoffs. Espera não ser jantado pela arbitragem dos playoffs. Pois é. E eles ficaram cinco semanas sem Drew Brees. Sim. Que é o quarterback titular. Aqui nesse jogo, três touchdowns. Trezentas e onze jardas pra ele. O líder dessa equipe. Quarenta nas costas. Muito experiente. Bateu, sei lá, quantos recordes já aí. Mas o cara não quer mais saber de recorde agora, né? Exato. Ele quer saber de Super Bowl, de ganhar o título. Tem tudo pra ele. Tá muito bem embalado. E o Panthers. O torcedor aí tá meio decepcionado, né? Vem o Allen aqui, que substituiu o Ken Newton. Começou jogando bem, como você falou. Mas aí acabou que ele é feito surpresa, né? O pessoal não conhece mais ele. O nego já estuda, já vê se ele vai pra direita, o que ele faz? Se ele vai pra esquerda, o que ele faz? Já tá 100% estudado já. Então já bem mais difícil. E vai ficando cada vez mais dura a missão do Panthers de Clássica Playa. Exato. E esse jogo foi tão pegado que a 3 segundos do fim, quem decidiu o jogo foi no fio de gol. Foi o kicker que chutou e fez o ponto da vitória. Michael Thomas juntou a Brandon Marshall, sendo os únicos jogadores com 3 temporadas durante os primeiros 4 anos com mais de 100 recepções na temporada agora. É muita coisa. É muita coisa. A gente acabou de comentar que num jogo do Lamar Jackson teve 26 recepções. O cara teve 100 já na temporada. Um jogador. Nesse jogo ele teve 10. Ele é um monstro. Michael Thomas é um monstro. E o que é isso, hein? Michael Thomas! Maravilhoso, gente. Jets e Raiders. Eu só queria comentar esse jogo. Por quê? O que tá acontecendo com o Coca no Raiders? Não sei, gente. É o Robin Hood, né? Ganha dos grandes, perde dos pequenos. Tomou um pau do Jets. 34 a 3 pros Jets. Os Jets que não vêm bem. Os Jets estão com 4 vitórias ou tudo isso. Com 4 vitórias com essa vitória, né? Com 3. Com chance de classificar mínima. E o Raiders tava brigando ali pelos play-offs. A disputa da conferência do Raiders tá ali pau a pau. Então cada jogo é importante. Principalmente um jogo contra um time que é mais fácil. Mas aqui, ó. O Calconhar de Aquiles Raiders. Fora de casa. Uma vitória. Quatro derrotas. Raiders, se quiser ter sucesso no play-off do jeito que você tá aí, precisa começar a ganhar fora de casa. Senão, se conseguir classificar pros play-offs, vai ser só uma passagem. Porque ele já era. O Calconhar fez uma boa contratação. Fez um bom draft, né? Na verdade, essa temporada. Tá com o Josh Jacobs, que é um excelente jogador. Top 5 líder de corrida de Jardas nessa temporada. Só que tem o Derek Carr. E os wide receivers ainda não são os melhores. Pegou o Anthony Brown, mas o Anthony Brown despeça comentários essa temporada. A gente não precisa nem falar sobre as cagadas que ele já fez. Fica a dúvida aqui. E se ele estivesse lá mesmo com esses problemas? É difícil saber, né? Porque o Derek Carr não é um quarterback ruim. Mas o técnico é novo. O running back é novo. Tem toda uma estruturação do time. Mas o Anthony Brown, com certeza, é um jogador que faria uma mega diferença pro time. O problema dele, a gente sabe que não é em campo. Sim. É fora tudo aquilo que ele pode causar com o time. Problema de vestiário, briga com o técnico, briga com o dirigente. Ameaça sair do time. Não, ele tá descompensado. Ele tá descompensado. Vamos falar, então, agora de Baltimore Ravens e Los Angeles Rams. Los Angeles Rams não foi jogar. Acontece. Às vezes o cara esquece. Eles esqueceram de ir, porque Baltimore Ravens ganhou essa partida, deu um pau. Não era um jogo digno de Monday Night. Porque Monday Night a gente espera aquele clássico. O jogo. O jogo. Monday Night geralmente é o jogo. Que nem essa segunda-feira você pode ficar ligado na ESPN que vai ter Seattle contra Vikings. Com certeza vai ser um jogo pau a pau que vai ser decidido no último quarto. É que, na verdade, o que eu vejo é que eles colocaram esse jogo no Monday Night por causa de quem? Lamar Jackson. Exato. O Rams também tem um time bom. Não é um time ruim. O problema é que 45 a 6 é muito bom. O Lamar Jackson não jogou os últimos 12 minutos porque não precisava mais. O cara tinha feito 5 touchdowns. Caramba. Ele é absurdo. Quem que tem ele no Fantasy? Quem que tem ele? Um sortudo. Não, porrada. Eu queria ter pego ele. Eu quase peguei ele no meu Fantasy, mas eu tinha ele ano passado. E ano passado, ele veio meia boca. E esse ano, ele é o melhor quarterback do Fantasy. E aí, é engraçado porque assim, o Los Angeles Rams, que fez uma excelente temporada, foi para o Super Bowl na temporada passada. Com um técnico novo que montou um puta elenco. Todo mundo recebia a bola. Então, eles tem o Goff, tem o Woods, tem o Cooks e tem o Cooper Cup. Tem o Todd Gurley, que é um excelente running back. E ninguém está vingando. Só o Cooper Cup está indo bem essa temporada. O Todd Gurley não vem bem. Ninguém sabe se ele está com alguma... Se ele teve alguma lesão crônica que ele não conseguiu melhorar 100%. Talvez ele melhore para a temporada que vem. O Cooper Cup é o único que recebe bem. O Woods está com um problema familiar. Também já... Nossa, é badeio. Ah, é essa. O Woods está com um problema familiar também. Então, não está conseguindo jogar muito bem. O Brandon Cooks está machucado. Assim, estava aqui na luta ainda para classificar para os playoffs. Mas, perdendo um jogo dessa maneira em casa... É difícil. Minha a confiança, hein? Vamos ver. Faltam cinco jogos para a definição dos playoffs. E eu acho que essa é a graça da NFL. Tirando o time onde tem o Tom Brady... Vamos tirar o Patriots da briga. Todos os outros times, eles mudam muito de temporada a temporada. Olha, o Los Angeles não mudou de uma temporada para outra. E eles estavam no Super Bowl. É a questão de como é preparado. A questão da panchapieira, né? Está na barriga cheia. Pô, chegou no Super Bowl, apesar de não ter ganho. Mas já é uma conquista importante. Então, o pessoal já acha... Aquela história, já chegamos. Sim. Já chegamos. Não, o próximo ano vem aí e tome. E é assim que funciona. Então, o esporte, ele é muito bonito por causa disso. Você sempre tem um novo dia. E é aquela coisa que a gente sempre fala. Inércia de vitória e inércia de derrota. Quando você está na inércia de vitória, você... Pô, caminhão na descida. Sim. Pelo contrário, quando você está lá de derrota, amigo... Você ganhar um joguinho... Podemos falar hoje que... Não, eu vou fazer uma pergunta antes. Quem você acha que vai ser super bom? Agora já está bom já para a gente começar a discutir. Olha, eu vou contra. Eu acho que... Do jeito que o Lamar Jackson está jogando, Eles vão ganhar no Patriots na final de conferência. Já ganharam no Patriots nessa temporada. Acho que ganharam de novo. Tem a possibilidade de jogar lá em Boston, né? Sim. Aí já complica um pouquinho. Mas eu ainda acho que o Baltimore Ravens tem essa chance. E na conferência nacional... Está difícil. Entre São Francisco e New Orleans Saints. Mas eu vou num bom velhinho. New Orleans Saints. Então, New Orleans Saints e Baltimore Ravens. Eu digo que vai dar Ravens e talvez... Eu vou chutar no 49ers. Mas eu não acho que o New Orleans é nem o Saints que vai correr por fora. Eu acho que vai ser o Seahawks essa temporada. Eu acho que o Wilson vai vir bem. É aquele negócio. O problema do... O problema. O legal da NFL é que os playoffs é um jogo só. É um jogo só. Então, um jogo que você cometeu um vacilo... Por isso que eu posto a experiência com o Rogerinho. Pode, eu acho que pode. O Green Bay está com 8 vitórias. Só 3 derrotas. Está com um excelente número. Chance ainda de terminar em primeiro da conferência, quem sabe? Exato. A sorte é que o Vikings pega... Quem que o Green Bay pega nessa semana? É verdade. Pega o Giants. Então já pega um jogo fácil. Em compensação, o Vikings pega o Seahawks. E o 49ers? Será que é o jogo de ida do Super Bowl? 49ers e... 49ers contra Baltimore. Para tudo. Pega seu domingo. É o único pedido que eu vou fazer para você. Pega esse seu domingo. 4 da tarde. Larga tudo. Senta no seu sofá e assista na ESPN. Baltimore Ravens contra 49ers. Vai ser um show. Vai ser um jogaço. Esse sim. Eu acho que... Pode ser o melhor. Tirando... Eu não vou nem falar porque aí eu estou querendo comparar um dos melhores clássicos da história da NFL, que é Chargers contra Broncos. Dois times estão ali, ó. Favoritos ao Super Bowl. Vamos deixar ali 49ers e Baltimore Ravens. E para você que não sabe, para você que é novo, esse final de semana vai rolar o dia de ação de graças, né? Na quinta-feira. E não tem jogo da NBA e tem três jogos da NFL. Ou seja, se você não está assistindo a NBA, como não vai ter nada para você fazer, você vai assistir a NFL. Não tem que trabalhar, não tem que fazer porra nenhuma da vida, não tem que estudar. A gente não comemora aqui. Vamos lá, ó. Começa cedinho, ó. Acho que começa às quatro da tarde. Três e meia da tarde. Larga tudo. Abre uma cerveja em plena quinta-feira. Até o fim do ano. Foda-se já. Três e meia. Chicago Bears contra Detroit Lions. Depois tem Buffalo Bills contra Cowboys. E termina com Saints e Falcons. Aí você vai falar, nossa, mas por que eles colocam os jogos tão ruins assim? Detroit e Chicago já tem já uma história, já um ritual. Então eles jogam todo dia de ação de graças. Dallas também já tem uma história. Então ele joga todo dia de ação de graças. E acho que desde 2005 pra cá eles trouxeram o terceiro jogo porque as franquias estavam reclamando que só eles tinham a preferência. E aí eles selecionaram Saints contra Atlanta porque eles acreditavam na época que o Atlanta seria um bom time pra essa época. Não foi o que aconteceu. Mas podemos ver o Saints em ação. Mas o jogo bom aqui, Buffalo Bills e Dallas Cowboys. Os dois times estão brigando pelos playoffs. O Bills tá numa boa campanha. Até meio inesperada, né? Antes da temporada, ninguém apostava muito neles. E o Cowboys, que é uma irregularidade em pessoa. E tá dando sorte porque o grupo deles é um grupo que tá fraco. E ele ainda continua em primeiro com boa chance de classificação. Porque com seis vitórias no grupo do Patriots, do 49ers, do Green Bay, eles estariam em terceiro. Tchau, já era. Na conferência americana aqui não teriam muita chance não. E temos uma incógnita, né? Temos uma, pode sim, não posso dizer decepção. Mas temos um time que inspirava muito mais e não tá fruto disso, que é o Kansas. Eles tiveram aquele problema de três semanas fora do Patrick Mahomes, machucado. Mas não é só isso, né? Defesa bem fraquinha. A defesa vem desde a temporada passada. Eu acho que eles só não chegaram no Super Bowl na temporada passada por causa da defesa. Mas é um time que tem um cara extremamente talentoso, boa chance de classificar pro playoff. E no playoff, quando você tem um cara como esse, você pode ir longe. Sim, com certeza. Vamos esperar porque eu quero muito ver Kansas contra a Baltimore Ravens nos playoffs. É uma das minhas expectativas aí pra assistir. E seria muito legal também ver o Ravens jogando contra o Patriots. Eu acho que seriam os jogos... Uma final de conferência Ravens e Patriots seria digno. Tomara. Tomara que assim seja. E vocês aí? Quem acha que vai pro Super Bowl esse ano? Exato. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai pro Super Bowl. Se você acha que seu time ainda tem alguma chance, deixa aí. Torce pro seu time. Que o meu eu já não consigo torcer, nem tô torcendo pro dos outros. Fechado? Torce pro meu. Vou torcer pro seu porque eu gosto do Aero Rodgers. É isso aí. Eu gosto muito do Aero Rodgers, mas o seu time não vai achar nada toda a missa temporada. É uma pena. Não vai conseguir achar nada. Porque hoje eu tenho um time bom. Deixa seu like, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Olha, você que curte a NFL, você tá gostando aqui do rodado, você tem que mandar pros seus amigos. Porque a gente precisa que dê uma bombada no rodado da NFL. Nós sabemos que vocês são amantes do esporte. Pra quem é novo também, fala, pô, mas meus amigos não acompanham. Manda pros seus amigos, aí você começa a interagir com eles e pronto. Não é só você mandar o link lá nos grupos do WhatsApp. Manda, faz uma lista de transmissão só de grupo de WhatsApp. Vou te ensinar pra você que tá aí no celular. Aqui embaixo tem um compartilhar, você clica, você copia o link ou já manda pro WhatsApp. Tem várias formas, não tem segredo. Fechado? Um beijo e até o próximo programa. Tchau.